Boa noite. Antes de mais nada, gostaria de parabenizar a Rádio Tachai pelos seus 70 anos. Emissora que presta um serviço imensurável para a população mineira. E agradecer mesmo por estar aqui. E a expectativa da gente é... A gente já atingiu, eu imagino que nós já atingimos um grande objetivo. Porque você havia dito aqui, a Copa não é fácil. A Copa da Tachai, ela não é por menos considerada a Copa do Mundo do futebol amador. Sim. E para se classificar com a Copa do Mundo, é muito difícil, né? Nós vemos aí as classificações da Copa do Mundo e é complicado. Para a gente em especial, estava comentando com o pessoal da Aron Reis ali fora. Para mim, principalmente para nós de Betim, para você chegar à Copa, disputar a Copa, quem está em Belo Horizonte tem uma vantagem maior. Porque o número de vagas é maior para os times de BH. E para a gente que está na região metropolitana, nós precisamos vencer o campeonato regional da gente. Que não é fácil, o campeonato de Betim hoje, para mim, é um dos mais difíceis de ser vencido no futebol amador. Em Minas Gerais, é o campeonato de Betim. Pelos times, pela qualidade, por tudo que é... O campeonato de Betim é como se fosse um brasileirão mesmo do futebol amador. Porque quando inicia a competição, já tem lá cinco equipes favoritas a ganhar o título. Porque o investimento, o pessoal realmente investe mesmo e é complicado. Então, a gente agradece muito a Deus, sabe? Por a terceira Copa que nós disputamos. Estamos muito felizes e eu acho que o esporte é uma ferramenta de inclusão social ímpar, sabe? Muita gente se pauta do que vocês fazem ali. Porque não é só a turma, um exemplo da roupa, quem está lá por trás do jogo em si, todo mundo se mobiliza. A comunidade ali toda fica por conta daquilo também, né Alex? É exatamente isso. A gente vê a torcida do Novo Cristina e são gerações, sabe? Eu mexo com futebol há mais de 20 anos que eu sou presidente do Novo Cristina. Então, eu tenho lá pais de atletas, de jogadores que foram da categoria de base da gente, que hoje eles apresentam os filhos deles para mim, sabe? Eles chegam e falam aqui, ó, esse aqui é o Alex, o Leco, eu joguei na escolinha dele e tal. Hoje eles estão lá puxando a bateria lá da torcida e a comunidade em si. Nós estávamos comentando, se nós fôssemos fazer por nós mesmos uma arrecadação de Alimento Não Perecível, uma campanha por nós, dificilmente nós teríamos a adesão que teve com a Copa, com o futebol. É uma coisa impressionante. É muito legal isso. É impressionante e, assim, super de parabéns à Rádio Itatiaia. A Copa é incrível e a gente está muito satisfeito, muito mesmo.